Rita, a girafinha De batas finas, pescoço longo, tão bonitinha Rita, a girafinha Pelo amarelo, muitas manchinhas e calda pontinha Procuramigos, vai pelo bosque A Rita é alta e exploradora Vai por lugares desconhecidos Comendo folhas, morango e amoras Quando caminha com elegância Os passarinhos lá de seus ninhos Vem a Rita e bem contentes Cantam pra ela seu piu, piu, piu Rita, a girafinha De batas finas, pescoço longo, tão bonitinha Rita, a girafinha Pelo amarelo, muitas manchinhas e calda pontinha Elegante, inteligente, tão respeitosa e maternal Todos querem brincar com Rita Porque sua alegria é sem igual De noite olha para as estrelas Durante o dia, para a fonte vai Se banha sempre na água fresca E vai pelo bosque para brincar Rita, a girafinha De batas fina, de batas finas, pescoço longo, tão bonitinha Rita, a girafinha Pelo amarelo, muitas manchinhas e calda curtinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau